Bom, em tempos de pandemia, muita gente procura por oportunidades para estagiar de forma segura e por empresas que zelam pela segurança do seu funcionário. Seja para trabalhar de forma remota ou dentro do escritório de uma fábrica, não é mesmo? Agora fica a dúvida. Como é fazer um processo seletivo 100% online? É muito diferente? Bom, para isso eu chamei duas pessoas. A Júlia e o Sloan, estagiários da JBE. Bom, e talvez você não conheça a JBE, mas eu tenho certeza que você conhece as marcas dela. Ela é detentora de Café Pilão, Café do Ponto, Lore e faz parte do nosso dia a dia, né? Bora conversar com eles? Mas antes eu vou tomar um golinho do meu café, né? Porque assim, boa brasileira, a gente precisa tomar um cafezinho antes de começar a conversar. Oi, Júlia e o João, tudo bem? Sejam bem-vindos, hein? Bom, contem para mim agora como foram as primeiras etapas do processo seletivo. É muito diferente participar de um processo seletivo 100% remoto? Ou vocês já se adaptaram bem a essa realidade? Primeiro a gente teve toda a etapa online, né? Depois da etapa online que a gente foi selecionado, a gente fez uma dinâmica. Depois que a gente recebeu a resposta que passou na dinâmica, a gente teve a conversa tanto com o gestor quanto com o RH da empresa. Por fim, veio aquela maravilhosa ligação falando que a gente tinha sido aprovado no processo seletivo. Foi tudo virtual, mas de uma forma bem legal e dinâmica. Todo mundo foi muito acolhedor, mesmo por videochamada. Consegui colocar meus pontos, todo mundo conseguiu falar. Por mais que não tenha sido presencial, consegui me expressar bem. E, Júlia, como foi a recepção quando você entrou na empresa? Foi muito diferente? Você está sentindo falta de ter esse contato físico com as pessoas? Ou está tranquilo, está muito mais fácil, você perde menos tempo no trânsito? Como que é? A galera foi muito acolhedora, todo mundo muito legal, muito disposto a receber a gente, mesmo que virtual, eles marcaram uma reunião, deixaram me apresentar, apresentaram a empresa, mostraram vídeos. E eu acho que, por mais que eu não conheça ninguém presencialmente, a gente está toda hora fazendo videochamada, conversando, um ligando para o outro. Então, parece que eu conheço todo mundo já. Agora, João, como foi para você? Nossa, a equipe é sensacional. Eu não tenho palavras para descrever. Todo mundo acolhendo muito bem, dando todo apoio, todo suporte que a gente precisa. Ainda mais por ser um estágio em uma empresa tão grande, o pessoal é muito atencioso. Foi muito bacana. E, João, como é feito o trabalho na fábrica? Me conta o seu dia a dia e quais procedimentos de segurança vocês fazem? Os cuidados começam desde a entrada da fábrica. Na portaria tem um medidor automático de temperatura. Dentro da fábrica tem dispensers de álcool espalhados por toda a fábrica. Então, a gente abre alguma porta. A gente sempre tem um dispenser ali para estar fazendo a higienização correta das mãos. A gente também tem barreira sanitária espalhada em todas as entradas, tanto da fábrica quanto do refeitório. Então, sempre antes da gente passar para qualquer área, a gente tem essa barreira. O uso de máscara é essencial, é 100% do tempo. E nós estamos divididos em grupos de cores para que, no pior dos casos, a contenção seja feita de maneira mais eficiente. Agora me contem, como é trabalhar em uma multinacional? É bem desafiador, mas muito interessante também, porque a gente está presente no mundo inteiro. Então, dá muito orgulho de fazer parte de uma coisa tão grande. Para mim, que vim de uma cidade pequena é muito diferente. É uma empresa enorme, ainda mais para quem está fazendo o primeiro estágio na área. É muito gratificante. Sempre que você precisa de alguma ajuda ou está com dúvida em alguma atividade, você sempre tem alguém ali para estar te ajudando. O que vocês consideram como diferencial para um candidato se destacar em um processo seletivo 100% remoto? Eu acho que você tem que deixar transparecer. Seja sincero com você mesmo, mostre sinergia. Por mais que não esteja olho no olho, acho que o mais importante é você se mostrar e ser transparente. Primeiro, ele tentar se destacar ao máximo, tirar todas as dúvidas que surgirem durante a etapa. Então, sempre está dando o melhor de si para conseguir entrar na vaga. Bom, e qual dica vocês dariam para um estudante que deseja ingressar em uma multinacional, mas não sabe como se preparar para esse processo? Se você quer trabalhar em uma multinacional, acho que o primeiro passo é conhecer a multinacional, conhecer o que ela oferece, os produtos, os bens que produz, os valores que estão de acordo com o seu, saber o propósito, se você se identifica com o propósito da empresa, o que ela oferece para os associados, qual seria a sua função e qual o impacto da sua função para essa multinacional. E agora para a gente finalizar, o seu dia só começa com... Com certeza, tomar minha xícara de café. Um bom café, com certeza. Viu só? É possível sim estagiar de forma segura em tempos de pandemia e ainda trabalhar em uma grande empresa. Agora falta só você se inscrever no programa de estágio da JDE e começar a sua história aqui. Vem com a gente!